Os irmãos identificados como César Augusto Ordônios Moreno, de 28 anos, e Rubens Dário Ordônio Moreno, morreram após sofrer um grave acidente na BR-364, aqui no estado de Rondônia. A fatalidade aconteceu no quilômetro 522, próximo à cidade de Ariquemes, por volta das 22 horas e 30 minutos da noite da última quinta-feira. De acordo com informações repassadas pela Polícia Federal, as vítimas estavam em uma motocicleta, uma Yamaha XTZ, que bateu de frente com uma caminhonete S10. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou apenas o corpo de uma das vítimas. Posteriormente, a perícia criminal também compareceu ao local. No entanto, as investigações não cessaram, não pararam por aí. Horas mais tarde, familiares dos irmãos procuraram a Polícia Rodoviária Federal em busca do outro corpo. O segundo corpo foi encontrado na manhã seguinte, já na manhã de sexta-feira, na vegetação, as margens da rodovia. Que tragédia, né? Os irmãos estavam andando de moto, acabaram batendo na frente da caminhonete. Os dois morreram, acharam só um corpo na hora e o outro foi achado no outro dia. Uma tragédia para a família, né? Nosso sentimento a essa família. Direto da redação do Papo Digital News.